Ah, estamos de volta para o último unboxing dos Commanders de Ruas de Nova Capena. E temos aqui agora, por último, mas não menos importante, o Mediadores Engalanados. Eu ainda quero saber o que significa engalanado. Eu realmente não sei o que significa isso. Se você souber, coloca no chat. Esse deck do Perry, ou Pulverizador, que é das cores verde, branco e azul. Então, se você está chegando no canal agora e ainda não está sabendo, eu estou fazendo uma maratona de conteúdo de Commander de Nova Capena. Então, a gente vai ter aqui os 5 unboxings, um de cada deck. E teremos um mesão de Commander com os apoiadores do canal. E outros convidados para cada um desses decks. Então, como esse está sendo o último, provavelmente é isso. Se nada muito esquisito aconteceu, já está no ar aí no YouTube, no canal, todos os vídeos para vocês. Todos os unboxings e todas as gameplays. Lembrando que isso só está sendo possível ser feito. Essa ação que eu estou gostando muito e tenho recebido muitos feedbacks positivos. E quero, obviamente, melhorar cada vez mais para vocês. Inclusive, todo o feedback, crítica que vocês quiserem me dar para a gente tentar melhorar o conteúdo. É muito bem-vindo, tá? Mas só está sendo possível por conta da parceria com a City Class Games. A loja aqui de São Paulo. Uma das lojas mais importantes do Brasil. Que começou a ser parceiro aqui do canal há pouco tempo. Mas já estamos fazendo coisas bem legais juntos, tá? Em breve vai ter vlogzinho lá na loja. Então, se você não é inscrito, inscrito aqui no canal, chegou agora. Já se inscreve aí para não perder os conteúdos. E, obviamente, o link para a loja, para o site da loja, está na descrição. Cityclassgames.com.br Tem um estoque muito bom para quem é comandeiro, principalmente, tá? Tem aqueles commanders especial, né? O black, o green, foil normal. Tem carta vulsa. Tem deck selado. Carta vulsa de deck selado. Cara, é surreal de incrível o estoque deles com relação, principalmente, a commander, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o parry, o pulverizador. Que é um rinoceronte soldado, tá? E ele tem assim, ele diz assim, ó. Quando ele entrar em campo de batalha, coloque o marcador de escudo na criatura alvo. Mudou um pouquinho a luz, né? Porque eu, enfim. Enfim, toda vez que ele ataca, a primeira, a criatura alvo que você controla ganha atropelar e recebe mais x, mais x, até o final do turno, usando x, o número de diferentes tipos de marcadores entre as permanentes que você controla. Cara, então, a minha grande crítica ao Wizards é que, ultimamente, eles têm feito muitos decks de marcadores. Porém, esses decks, em sua grande maioria, têm sido na mecânica de marcador mais um, mais um. Então, assim, honestamente, eu meio que já estou cansado de ver a mecânica de marcadores em commanders pré-montados que a Wizards traz. Só que esse daqui é um pouco diferente. Por isso que eu estou bastante curioso para testar. Porque não é commander de marcadores mais um, mais um apenas, tá? É um commander de marcadores no geral. Inclusive, olha que beleza. Se eu não me engano, esse é o único commander aqui que esses tokens destacáveis não são apenas o símbolo da família. Aqui nós temos toque mortífero, e aí eu vou destacar todos esses tokens depois. Vigilância, iniciativa, escudo, golpe duplo, atropelar, resistência à magia, voar, menos um... Olha, menos um, menos um. Ah, os de mais um, mais um, vem num tokenzinho aqui dentro. Ó, já vou destacar aqui, ó. Quero nem saber, ó. Ó, que beleza. Eu não destaquei nenhum outro, né? Nenhum outro se importava muito com isso. Então, ó, fácil de destacar. É um papelãozinho grosso. Ele também é foil, né? Ele meio que brilha com a luz. Mas não é nada assim demais não, tá? Da galera, né? Nada surpreendente. Nossa, que token maravilhoso. E aqui temos o símbolo da família e o nosso papelãozinho, né? Impresso, foil. Não dá pra você tirar, destacar, nem nada. Só cortando mesmo que você consegue tirar esse cara daqui. Então, é isso. Temos os nossos tokens aqui que eu vou usar com certeza no gameplay. Então, já se inscreve aí no canal pra não perder esse gameplay. E agora vemos a caixinha. Olha, galera, mais uma caixinha que não veio estragada, tá? Assim, estragada não. Estragada é exagero, porque as outras não vieram estragadas. Mas três dos commanders que eu abri, a caixinha ela veio descolada aqui. Mas deu pra consertar, tá? Não foi nenhum grande problema. E dois delas vieram bonitinhas, assim. A cola veio bem feitinha, tá? Então, não sei. Talvez tenha sido só um azar mesmo que eu tenha dado. Então, tá aqui a caixinha pra guardar seu comando. Lembrando sempre que essa caixa cabem aí até 100 cartas shieldadas, né? Junto com os seus tokens. Nosso marcador de vida aqui, ó. Bem legal pra quem não usa dado ou não tem dado. Enfim, não joga... Isso aí fica até meio estranho, né? Pra quem não tem dado, usa marcador. É isso. É pra... Enfim, pra quem não joga no Spell Table, né? Nosso sample collector booster, tá? É, é, é... Vamos abrir isso aqui daqui a pouco. Vou falar mais pra vocês sobre o que é isso. Mas a galera que tá assistindo os unboxings aí, já sabe o que que é. Nosso deckzinho e o nosso folheto, né? O folhetinho aqui contando a história do querido Perry, o pulverizador. E também contando aqui um pouco da mecânica do deck, né? Mediadores engalanados. Jogando com deck e regras de comando. Importante. Lembrando, esse deck é um deck pré-montado. Então ele é muito voltado, muito indicado pra quem está começando a jogar o Magic ou começando a jogar principalmente comander, tá? Ah, Thiago, mas vale a pena comprar um deck de comander pra quem tá começando a jogar? Olha, depende. Se você já tem amigos, se você já tem um playgroup, pessoas que jogam, às vezes vale a pena. Porque já é um deck pronto, é um deck que normalmente o seu valor se paga, né? Então você vai tá pagando um produto que ele vale mais do que você tá pagando nele. E você pode jogar com ele sim. É óbvio que se você é super novo, nova no Magic, você pode não aproveitar o máximo, não entender o máximo de regras. Mas se você tem seus amigos, seu playgroup aí, com certeza eles vão te ajudar a entender melhor, a jogar com seu deck e entender melhor o Magic como um todo, beleza? Então vamos abrir aqui esse sample pack, né? Que é um packzinho de collector booster, que vem com duas cartas e um tokenzinho, tá? Uma fichinha de propaganda, né? A Weezer não gosta de gastar com papelão, né? Lembrando que isso aqui, galera, é um brinde, tá? Não tem um valor assim surreal. Eu abri os cinco commanders até agora, quer dizer, esse é o quinto, né? Mas eu abri quatro commanders até agora. E todos os commanders que eu abri até agora, assim, nenhum veio com nenhuma carta super especial, tá? Super valiosa. Então, assim, isso é só um brinde, cara. Se você abrir alguma coisa boa aqui dentro, não cresça os olhos pra cima desse produto por conta disso. Porque esse collector booster, quando você compra o normal, ele realmente vem com cartas muito legais. Você tem a oportunidade, a possibilidade de abrir cartas muito caras, né? Em versões especiais, foil, foil et, de foil gold, versão estendida, assinada pela avó do artista, enfim, com marca de batom da Michelle Pfeiffer, enfim, sei lá. A Weezer, né? O céu é o limite pra Weezer, né? Então, vamos ver aqui, essa primeira cartinha, o que que é? É a Toulouse. Ó, que beleza. Outra coisa que a gente percebeu aí é que as cartas que vêm dentro desses collector booster não necessariamente são das cores do seu commander, tá, galera? Então, ó, Toulouse é uma carta azul, branca e preta. Então, por uma corzinha, ela não pode entrar. Se fosse só azul e branca, dava pra entrar nesse deck, como ela é azul, branca e preta. E ela vem nessa versão diferenciada, né? A versão especial, mas ela não é foil, tá? E aí a gente vai, provavelmente, abrir uma carta comum. É o terreno. E aí o terreninho com a versão alternativa e foil, que também não pode entrar nesse comando. Então, tá vendo? É só realmente um gostinho que, assim... Eu duvido muito, até que se prove o contrário, eu duvido muito que a Wizards coloque, por exemplo, um Obnixlis. Por exemplo, né? Que hoje, se não é a carta mais cara, é uma das mais caras da coleção. Duvido muito que alguém abra um Obnixlis dentro de uma coisa. Mas se você abriu um Obnixlis dentro de um Sample Booster, deixa nos comentários que eu quero fazer uma entrevista com você. Você deve ser uma pessoa mais sortuda do que ganhador de Mega Sena. Enfim. Vamos lá. Vamos abrir o pacotinho aqui agora. O nosso maço. Galera velha, né? Galera das antigas aí. Velha não, né? Velha é, pô... Velha é falta de respeito. Galera das antigas aí, né? Velha chama o maço. Ó, vou separar já porque aqui no fundo sempre tem a cartinha especial, né? Foil Etched, grossinha, de PVC, que é a qual eu gosto de jogar. Então, já vou deixar ela até aqui separada que eu vou jogar com ela como comandante. E as fichas, né? Dupla face, tá? De todas as cartas que você pode criar nesse deck. E aí, olha só. Todos os decks estão vindo com marcadores mais um, mais um, assim. Ah, e ele tem aqui desse lado também, ó. Bacana. Todos eles estão vindo com isso. A gente provavelmente vai usar bastante isso nesse deck. Então, também já vou deixar até separado aqui pra gente usar na gravação daqui a pouco. E aqui a explicação de como se joga Magic. E aí, a gente vai lá passar agora pelas cartinhas falando sobre algumas aí bem legais, né? Esse é o nosso comandante primário. Mas todos os decks de comando é ver com um possível comandante secundário. Esse aqui é o cross. Custo 4, 2, 4. No início da sua manutenção, coloque o marcador de escudo na criatura alvo que um oponente controla. Toda vez que você colocar um ou mais marcadores em uma criatura que você não controla, vire e atice aquela criatura. Ela ganha atropelar até o seu próximo turno. Olha, isso é bem legal porque você, ao mesmo tempo que desativa uma criatura do oponente, você pode bater nele. Você faz aquela criatura obrigatoriamente bater em alguém. Eu, particularmente, tá? Eu, particularmente, testaria esse cara como comandante do deck, tá? Talvez você faça algumas modificações aí. Tem alguns decks que a gente abriu, né? Alguns desses decks de Nova Capena. Eu preferi, realmente, o comandante principal, por exemplo, dos Maestros. Eu não trocaria o Angelo por nada. Eu não trocaria pela alternativa lá que vem no deck. Enfim. Já outros, por exemplo, esse aqui eu provavelmente trocaria. Um que eu tava muito pensando em trocar o comandante, né? Pelo líder da família, que seria o Jetmir, é a Kit Canto. Mas eu joguei com ela e, olha, eu vou falar, a mecânica dela é bem forte. É bem legal. Eu não acho que vale a pena trocar ela, não. Mas, enfim, esse é o Cross. Vamos ver o resto. A Mulher dos Mediadores é um ciclo de cartas em comum que tá vindo nesses comandos, né? Esconderijo dos Mediadores também vem em todos. Aí vem aqui o primeiro destaque, né? Presente generoso. Eu sou muito fã dessa carta. É uma carta em comum. E é uma carta que eu acho que, se você tá jogando de branco, não tem por que não botar essa carta. Essa carta é muito boa. Ela simplesmente destrói a permanente alvo. Acabou. O seu jogador cria um elefante 3-3. Você pode destruir tudo, até terreno, cara. Cara, eu adoro essa carta. Eu coloco... Cara, por mim eu colocaria ela em todos os meus decks que tem branco. Não vejo por que não, tá? Aparição pra plurifela... Ai, ai... Deixa pra lá, rapaziada. Outro bicho pra proliferar. Pra botar marcador. Então você vai ver muito disso. Druida devotado, ó. Coloca o marcador menos um, menos um dela. Desvira. Já tem até... É... É... Já tem combo com ela de mana infinita com a espada lá da Ospef. Tá caro pra caramba. Não sei se tá mais caro que o Benixis, não. Mas tá muito caro. Então, ó. Vai ter muito disso. É... Marcador e proliferar. Marcador e proliferar. Vai ser basicamente... Ó, medalhão Bunch. Bacana. Uma boa carta também. É... Empatia Primal. Eu adoro esse encantamento. Evolução Urbana. E aí vem o nosso kit, né? De... De pedras de mana. Eu adorei. Olha aí. Kit que... É... Pedra de mana com marcador pra você proliferar também. Galera da Trax aí apaixonada por essa cartinha, né? É... Então, assim. Bastante coisa é voltada pra isso. Colocar marcadores. Ó. Eu adorei essa carta também. Veredito Condenatório. Custo 5. Destrua todas as criaturas sem marcador. Eu adoro em Commanders remoções globais que de alguma forma ou de outra não prejudicam a sua mesa. Então, assim. Esse tipo de remoção é outra... É... É carta que eu acho, assim, fantástica, sabe? Eu gosto muito desse tipo de carta. Várias criaturas do tipo Conselheiro. Olha aí. Dá até pra montar um deck de Conselheiro. É... Muitos Rinocerontes também. Então, ele provavelmente vai ser aquele tipo de deck que vai ser uma proposta agressiva por causa do Comandante, né? Mas que também você pode, por conta desses marcadores, trabalhar de várias formas diferentes. Ó. Confluência dos Mediadores custa 5. Você escolhe 3 e pode escolher mais de um modo... É... Mais de uma vez, né? Um modo. Prolifere. É bom. Criatura Alvo sai de fase. É muito bom. E anule a habilidade ativada ou desencadeada. Talvez... Talvez, pra mim, esse seja a melhor confluência, tá? É um... É um... É mais um ciclo de confluências, né? Cada um dos decks vem com uma. Vem com a confluência da sua família. E, assim. Essa... Essa confluência, pra mim... O proliferar, ela é... É muito importante nesse... Nesse deck, né? É... É muito forte. Então, se você proliferar 3 vezes, é muito forte. Só que você tirar a criatura Alvo de fase. Proteger até 3 criaturas suas. Ou então, você... Anular uma habilidade ativada ou desencadeada. Que, normalmente, é algo difícil. Às vezes, você tem vários jogadores que tem... É... Counters. Mas não tem... É... É... Forma de anular a habilidade, né? E aí... Isso aqui pode salvar muito. Pra mim... Se não é... A melhor tá aí... Num top 2, pelo menos. É... Ó o editor-chefe aí, ó. Aí vem... Vem equipamento... Vinculadora... Declaração em pedra... Remoçãozinha boa... Principalmente contra deck de token, né? Aspirante a iluminar... Olha aí... Tá jogando no T2... Veio direto pra esse deck. Inrupção planar... Eu não sou muito fã... Mas é uma global, né? Né? E bota marcador. Relógio da meia-noite... Muito bom! Muito bom o reloginho da meia-noite. E o Estratagema de Tezerá também. Todo deck de proliferar vem isso. Ancião esquecido também. Né? A Wizards. Aí vem o Rampzinho... Que bota marcador. Riscar muito bom... Pra botar marcador e gerar mana. Especialidade do nosso querido Riscar... Ilustrada pela Magali Villeneuve. Essa carta é linda. Adoro essa carta. Lodo Necrófago muito bom. Hate de cemitério... Aqui já no deck. Né? Muito bom. Então assim... É um deckzinho que... A Jane... O único deck com Planeswalker. Eu não sei se eu tô falando besteira. Eu acho que não. Mas esse é o único deck com Planeswalker. Eu vi algumas pessoas dizendo que... Não gostaram muito desse A Jane. Mas pô... Posso ser muito honesto com vocês. Pro que a gente viu ultimamente da Wizards colocando... Nos decks... Cara... Esse A Jane tá muito ok pra esse deck aqui. Dá pra botar vários outros, né? Principalmente porque... É... Lembrando que... A lealdade do Planeswalker é marcador também. Então assim... Dá pra abusar disso e botar vários outros Planeswalkers nesse deck também. Então ele já vim com Planeswalker. E é um Planeswalker bacana, né? Que é o A Jane. É... É... Eu particularmente gostei muito. Genara... Rolés... Várias criaturinhas lendárias. Vorel... Vorel... Gigante cristalino. Cara, tem... Esse gigante cristalino me lembrou uma coisa. Ozolito. Ozolito é uma carta que... Se eu não me engano, ela custa um artefato. Toda vez que a criatura morre... Ou uma permanente sai de jogo que tinha marcador... Você pode mover os marcadores pro Ozolito. E aí depois você pode mover os marcadores do Ozolito... Ozolito, não sei como é que fala... Pra outra criatura. Então assim... É... Essa carta só me lembrou. Esse deck não vem o Ozolito. Então já é uma dica aí de repente de melhoria pro deck. Que eu honestamente achei meio... É... Falta de coragem da Uiza de botar essa carta nesse deck. Não sei se ficaria muito mais forte do que ele é. Pedra do Oblívio, legal também. É... Cara, Câmara do Horáculo trazendo aí marcador de tijolo pro Commander. Eu adoro essa carta, já falei. É... Não sei porque que essa carta não joga... Não vê mais jogo no Commander, mas eu adoro essa carta. É... E agora parte pra aquela nossa... É... É... Parte aí de terrenos, né? Que eu tô elogiando muito. Deixa eu só tirar os... O que vem no meio aqui, né? Olha aí, ó. Pedra Felauar. Conduto de... Condutor de energia. Sol Ring. E uma bota de pé ligeiro. É... De resto, são... São os... Os... Terrenos e... Novamente, ó. Filterland verde e azul. Ah... E vários outros terrenos raros, né? Terreno que coloca marcador. Terreno que plorifera o bastião de carne. Ah... Mover marcador de permanente pra outra. Cara, muito bom. Muito bom ver a Wizards arriscando mais. Olha aí, ó. Sacrificar pra botar marcador. Bota marcador. Paisagem infinita em todos os decks. Gostei muito, muito, muito da forma. Esse aqui, inclusive, vem com os terrenos vívidos, né? Que eu, particularmente, não gosto. Eu acho esses terrenos budget do budget do budget. Mas nesse deck ele funciona muito bem. Porque ele entra com marcador. E você proliferar, você aumenta os marcadores nos terrenos. Então, não é de todo ruim nesse deck, né? E aí, por último, né? A gente lembra sempre que todos os decks estão vindo agora com um terreno fuarte de cada cor. De cada tipo, né? Então, vem uma florestinha. Uma planicinha. E uma ilhota. Aí, lindas essas cartas. Novamente. Wizards. Parabéns. Gostei muito de vocês terem colocado os terrenos fuarte. Pelo menos um de cada. E colocado os outros terrenos muito bons. A base de mana é muito boa. Só que, poxa, da próxima vez, faz a boa. São poucos. São 15, 13, 12, sei lá, terrenos básicos. Bota todo o terreno básico. Bota todos os terrenos básicos fuarte, Wizards. Pô, faz a boa pra galera. Beleza? Bem, galera. É isso. Esse foi o unboxing desse deck aqui do Perry. Perry, Perry ou Pulverizador, tá? Agora, nós vamos pegar esse deck e testá-lo em uma mesa de Commander com os apoiadores do canal. Se você quiser fazer parte de uma ação como essa no futuro e também jogar um mesão de Commander aqui no canal, é só você dar um pulinho lá no apoia.se barra diário planinalto. O link tá aí na descrição. Você pode ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, né? Investir em equipamento, entre outras coisas. E também acaba ganhando várias recompensas, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando também de, depois desse vídeo, dar um pulinho lá no site da cityclassgames.com.br porque eles que ajudaram a gente a produzir esse tipo de conteúdo. Então, dá um pulinho lá. Conheça o site. Vê aí a quantidade de produtos que eles têm lá pra você, principalmente pra quem é apaixonado pelo Commander. É isso, rapaziada. Deixa aquele comentário aí embaixo. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal pra não perder mais conteúdos. E eu vejo você na próxima. Valeu!